A Defesa Civil de Aracaju continua em alerta para a previsão de chuva acompanhada de trovões, relâmpagos e ventos fortes nas próximas 24 horas. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, o Major Silvio, está sendo feito monitoramento das áreas de risco. A Defesa Civil de Aracaju recebeu um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia informando que as chuvas intensas poderão perdurar até o dia 4, por volta das 11 horas da manhã. Acompanhado dessas chuvas intensas, podem acontecer rajadas de ventos e também descargas atmosféricas. Para essas descargas atmosféricas, é necessário que as pessoas procurem um abrigo, que pode ser dentro das suas casas e se estiver na rua, dentro do próprio carro. Nunca se abrigar embaixo de árvores nem em áreas descampadas. Também evitar ficar em locais onde haja concentração de água ou dentro do mar, como também dentro da piscina. Então, nessas tempestades, se acontecerem, ficar abrigados em suas casas. Em qualquer situação de emergência, ligar imediatamente para o número da Defesa Civil, para que as equipes possam fazer uma análise de risco e tomar as providências cabíveis. Obrigado. 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 Obrigado.